Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa que tem como objetivo comentar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Participando do programa de hoje, nós temos nosso companheiro Ayrton Dias, Cleia Nonato, Eni Lima de Menezes, esse que nos fala de Jane Barreto, e também João Carlos Lima de Menezes, que é o nosso técnico que prepara o programa para que ele possa ir ao ar. Então, muito obrigado pela atenção, pela audiência, e vamos então ao início do programa. Mas, antes, nós queremos lembrar que no programa passado houve um corte no final, tendo em vista que a rádio tem que levar ao ar a propaganda política, que é obrigatória, por lei. E, com isso, o programa não chegou a terminar, mas nós queremos também fazer dar esse aviso, porque talvez hoje a gente curte um pouquinho o programa para que ele fique completo se houver necessidade novamente desse corte. Então, muito obrigado pela atenção e também por entender as dificuldades que ele tem passado nesse período. Então, vamos ouvir a mensagem inicial. Prezados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um culto cristão no ar. Vamos fazer a leitura da página, que está inserida no livro Quem tem medo da morte? De Richard Simorette. Passaporte. Aqueles que transitam distraídos das finalidades da jornada reencarnatória constatarão, desalentados e tristes, que a morte, anjo libertador que deveria descortinar-lhes maravilhosos horizontes espirituais, apenas revela os pesados virilhões que colocaram em si mesmos, por fazer ainda a existência um exercício de inconsequência, procrastinando o esforço da própria renovação. Em nosso benefício, é fundamental que desenvolvamos uma consciência de eternidade, reconhecendo que não somos meros aglomerados celulares, dotados da inteligência, seres biológicos que surgiram no berço e desaparecerão, aniquilados no túmulo. Somos espíritos eternos. Já existíamos antes do berço e continuaremos a existir após o túmulo. É preciso viver em função dessa realidade, superando mesquinhas ilusões, a fim de que livres e firmes busquemos os valores ilanionáveis da virtude e do conhecimento, nosso passaporte para as gloriosas moradas do infinito. Difícil definir quando seremos convocados para o além. A morte é como um ladrão, ninguém sabe como, quando e onde virá. O ideal é estarmos sempre preparados, vivendo cada dia como se fosse o último, aproveitando integralmente o tempo que nos resta no esforço disciplinado e produtivo de quem oferece o melhor de si mesmo em favor da edificação humana. Então, sim, teremos um feliz retorno à pátria espiritual, como sugere o velho provérbio oriental. Quando nasceste, todos sorriam, só tu chorava, vive de tal forma que, quando morrer, todos chorem, só tu sorrias. Queridos ouvintes, vamos orar agora, pedindo pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira, permita, Senhor, que os nossos corações agradecidos por tudo que vivenciamos nesse momento difícil, nós possamos pedir a Jesus que esteja conosco e dê a cada coração o alento, o carinho de que estão precisando para vencer essa pandemia, Senhor, que tem sido algo muito difícil em nossas vidas. que Jesus nos abençoe e que nos dê a força e coragem para darmos continuidade à nossa existência terrena. Vamos ao estudo. O capítulo é o 5. O item é o 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito muito amiúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que, proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau o homem, logo observais, antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por quê? Por que, então, haverias de querer que, ao mal, faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? que, que dirias de um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um a que esta não tivesse direito. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achares na terra, estareis em cativeiro, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e, à medida que vos elevares, diminuirá para vós a importância da vida material que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. fenelon 1861. Vamos dizer, não existe exemplo maior que a morte de Cristo. Para muitos, ele não merecia morrer. Quantos ficaram e ele se foi? Por quê? Por ser um homem de bem, já não tinha muito a fazer na Terra. Assim somos nós, vemos como a finalidade e, muitas vezes, não as cumprimos. E, nesse caso, Deus nos deixa mais tempo na Terra para resgatarmos nossas faltas. Sendo a Terra um centro de reabilitação dos espíritos, feliz aquele que consegue resgatar as suas faltas. Então, nós estamos hoje com o capítulo que nos fala se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, nós podemos sentir assim a providência divina que dá sempre oportunidade àqueles que estão errando a repararem seus erros. O que seria de nós se Deus não nos perdoasse, se Deus não estivesse ao nosso lado para nos momentos difíceis sentirmos a sua mão amiga a nos ajudar. E nós achamos às vezes e ficamos certas pessoas revoltadas porque Deus tirou uma pessoa tão útil e tão boa e deixa que esses que estão ainda recalcitrando no mal isso nós pedimos e ficamos às vezes até por que Deus retirou uma pessoa tão boa e deixou ainda aquele que é mau mas se não fosse a providência divina que seria dessas almas e a sua justiça bondosa e amiga e sábia dando oportunidade ao culpado a se arrepender e encontrar o caminho do bem que seria de Paulo de Tarso se não tivesse encontrado com Jesus ele não teria oportunidade de fazer uma reflexão porque me persegue assim perguntou Jesus para Paulo de Tarso e com essa pergunta ele abalou o sentimento de Paulo de Tarso e fez com que ele pensasse que a sua caminhada estava errada porque a justiça divina então se cumpriu naquele momento e nós entendemos que nós devemos ter também esse momento e ouvirmos Jesus a dizer porque persegues a tantas pessoas e se continuam ainda no erro então a pergunta a Paulo de Tarso foi bem oportuna porque Paulo de Tarso que de perseguidor do cristianismo ele se tornou alguém útil e se revelou um grande cristão e nós para terminarmos o comentário só queremos lembrar que Fenelon que é o espírito que gritou essa mensagem Fenelon foi um filósofo francês e ele diz assim o que os parece o mal é um bem isso já foi repetido em programas anteriores que muitas vezes nós achamos que uma coisa é ruim quando na realidade ela é útil e às vezes a morte de uma pessoa por exemplo uma morte inesperada de uma pessoa boa uma pessoa que cumpre seus deveres um bom pai um bom profissional um homem que a gente costuma dizer um homem de bem antes da desencarnação de um malfeitor na realidade aquilo foi um prêmio para esse espírito porque lembramos mais uma vez que a nossa verdadeira pátria não é aqui na terra a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual portanto retornar essa pátria é sempre uma felicidade para o espírito principalmente aqueles que pautaram a sua vida na prática do bem seguindo os ensinamentos de Jesus e para reforçar o que nós acabamos de falar Senira Pinto ela escreveu uns versos que está contida no livro Uma Voz no Silêncio que tem como título Saiba de Viver e diz o seguinte não olhes para a vida com ironia não trate ninguém com prevenção não blasfeme censure ou acuse pois todo ser humano é teu irmão vê em cada um de plano diferente porém com o mesmo fim de aprender cada discípulo tem a lição que deve procurar compreender somos iguais em nossa natureza mas diferentes quanto a evolução pois isto em cada um saibamos ver um peregrino em marcha de ascensão nosso dever com os mais atrasados é ajudá-los a seguir na estrada assim também nossos irmãos maiores virão nos amparar na caminhada antes de encerrar o nosso culto gostaríamos de lembrar que o movimento espírita de Nilópolis como um todo realizou durante todo o mês de novembro uma campanha financeira de apoio à rádio Rio de Janeiro essa rádio que nos acolhe e há mais de 30 anos mantém no ar este programa Culto Cristão no Ar então não só em retribuição mas em apoio à missão da rádio de levar o evangelho a tantos corações a tantos lares que não tem acesso a uma casa espírita ou a um livro espírita nós abraçamos essa proposta de ajudar a rádio e estamos fazendo neste mês de novembro de uma forma diferente já realizamos um almoço já realizamos uma live e ainda está no ar uma vaquinha online que todos podem contribuir essa vaquinha está no endereço vaquinha.com.br vaquinha.com.br e lá no site na barra de buscas do site vocês podem colocar domingo especial 2020 e é possível contribuir com qualquer quantia qualquer quantia é válida para auxiliar a rádio principalmente neste ano em que muitos eventos presenciais não puderam ser realizados o feirão beneficente e vários almoços que eram feitos em benefício da rádio este ano não aconteceram mas ela continua com as suas despesas continua principalmente no final do ano precisando dobrar a sua folha de pagamento por causa do décimo terceiro e a conta de luz também é muito alta da rádio então quem puder colaborar lá no site vaquinha.com domingo especial 2020 nós fazemos este apelo tá a campanha fica no ar até o dia 30 de novembro e após isso qualquer um pode continuar contribuindo pelas contas correntes que são divulgadas no site da rádio a rádio tem conta em vários bancos para facilitar a transferência então há sempre uma possibilidade de ajudar financeiramente essa instituição e como a poesia que foi colocada no final do culto de hoje foi de Cineira Pinto e como nós falamos também de Paulo de Tarso esse grande servidor da causa do evangelho nós gostaríamos também de lembrar uma canção também de Cineira Pinto que foi gravada num LP muito antigo chamado Vozes no Templo e esta canção ela foi feita em homenagem ao Antônio Sena que foi presidente do Centro Espírita João Batista de Petrópolis um grande trabalhador um bom servidor da causa espírita então o nome da canção que nós vamos ouvir é O Bom Servidor de Cineira Pinto do CD Vozes no Templo hoje é fácil de encontrar também essa canção em sites da internet e um bom local para se pesquisar músicas espíritas é o site Acervo Espírita porque lá tem bastante material bem catalogado e é possível a gente ouvir essa canção O Bom Servidor que nós vamos ouvi-la agora Eis o lema do Bom Servidor Trabalhar, Trabalhar, Trabalhar Se houver imbecilho ou baleia Ele sabe como há lhe afastar O perigo enfrenta sem medo Sendo manso é valente e ousado Caminhando sereno Ele marcha Pra vitória do fim colivado Sempre doce o amor de comando Não pergunta pra onde é mandado E cumprindo com o seu dever Ele é simplesmente soldado servidor é soldado do Cristo o que marcha com fé com amor Trabalhar é a sua divisa eis o lema do bom E assim Jesus no término deste programa nós gostaríamos de te pedir Senhor que leve o teu aconchego o teu abraço a todos aqueles que se encontram tristes a todos os corações apertados pela perda de entes feridos por esta pandemia que nos desafia todos 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 que estão se sentindo isolados sozinhos não estão lidando bem com toda esta situação aos que as noticiários e ficam impactados com as notícias negativas que temos e que são destaque na nossa mídia sabendo sabendo ainda que temos tantas coisas boas para noticiar mas que ainda damos mais destaque as questões negativas levando diversas pessoas a desenvolverem seus quadros de tristeza de depressão de angústia Senhor ampara esses corações ampara esses lares faz com que todos sintam que tem um amigo maior que és tu Senhor mas que temos também aquele mais próximo de nós nosso anjo da guarda esse espírito querido que está sempre ao nosso lado disposto a nos ajudar a nos amparar a nos dar esse alento ampara Senhor todos os lares todas as famílias que estão nos ouvindo nos acompanhando pelo rádio pela internet que todos possam receber vibrações de paz vibrações de saúde de harmonia que tenhamos força interior para levantar a cabeça prosseguir no nosso dia a dia sabendo que temos amigos que mesmo distante zelam por nós nos dão apoio nos dão o conforto que precisamos Senhor fica conosco agradecemos pela nossa vida pelos desafios que nos fazem evoluir pela oportunidade de estarmos aqui na terra e juntos evoluirmos ajudando mutualmente uns aos outros fica conosco Senhor obrigado por tudo despede-nos em tua paz que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário oi 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 oi